Tá zendo? Caramba, eu não tô É muito zendo E... Você falou que é Resistente Que já tá acostumado Que vai ser de boa O peru vou vomitar Tá, pode cuspir já Já pode cuspir Pedro, vamos jogar Ok What's up? Hoje o vídeo é diferente Porque... Eu não tô acreditando Eu bati 500 mil inscritos Eu tô olhando aqui Tipo, pensar que eu era pequenininho, né? Comecei do zero Do zero foi pra 500 mil pessoas Olha o tanto de gente Olha aqui É o pequenininho É tão legal ver aqui No canal O pequenininho Fazendo troca De figurinha Relembrar, né? Os velhos tempos, ó Nossa, a moebo Caraca E eu quero agradecer muito a vocês Por ter completado Meio milhão de inscritos Se não fosse por vocês Eu não teria chegado até aqui E caraca É bonita de ver aqui Olha Os últimos vídeos aqui Rapaz Que vista linda, né? Olha A gente vai... Eu e minha mãe A gente vai fazer um negócio diferente, né? Que... A gente vai fazer um desafio É... A minha mãe, ela foi buscar uns docinhos bem... Bem azedos Muito azedos Que eu quero muito ver ela fazendo carepa E eu tenho uma tolerância maior Assim, é... Eu já sou profissional, assim E... É... A gente vai abrir pacotinho A última carta do pacotinho Que costuma ser a melhor, né? Que é o... Antes da energia A gente vai ver Qual que é melhor Dela ou a minha E... Se eu ganhar Ela toma azedada na cara Então... Bora lá, né? Oi, pessoal Tô indo agora Ver se eu encontro uns docinhos Pra gente fazer um especial Tô com o sol aqui na cara, né? Tô indo agora Em busca de uns docinhos Quero ver se eu encontro uns Bem azedos Ou bem ruins Tipo aqueles feijõezinhos Que tinham do Harry Potter Pra gente fazer um especial De 500 mil inscritos É... Vamos ver o que eu vou encontrar Vou levar vocês comigo E vou mostrar a loja Eu vou em uma loja só Que é onde a gente costuma encontrar Esses doces Importados Então... Bora lá comigo Acabei de chegar aqui Fica na Feira dos Importados Quem mora em Brasília Conhece Feira dos Importados Ou Feira do Paraguai Olha só Tem muito produto importado Olha o feijãozinho Vamos ver aqui mais sabores Eu quero coisa ácida Coisa azeda Ou com sabor ruim Mas aqui tem muitas coisas gostosas também Pessoal E diferentes Muita coisa japonesa Muita coisa japonesa Muito produto importado Olha só Tem até aquele mento gigante Nós já fizemos vídeo aqui no canal com esses mentos Salgadinhos Balinhas Muita coisa Quando chegar em casa eu mostro pro Pedro e pra vocês o que que eu comprei Tantararã Preparado? Vamos ver se eu encontrei coisas bem azedas e ruins pro vídeo Essa aqui é uma das mais azedas do mundo Já viu ela? Credo! Nossa! Meu Deus! Essa eu nunca vi Só que ela parece ser muito azeda Olha aqui Tem a balinha de goma aqui que já é azeda E ainda tem um caldo aqui que diz que é mais azedo ainda Pra piorar Pra piorar E tem três desse Ó Três dessa Que mais? E duas plutonitas Essa eu conheço É plutonita Ah, essa é de bom Essa é de bom E... 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 Bimbuzzle, né? O nome? Caraca! Do Harry Potter Olha só Essa é aquela que tem o gosto horrível De você passar o mal Porque tem umas que tem gosto de... Leite estragado Ovo podre Fralda Fralda Não, não foi o da fralda que você passou mal Eu não lembro qual foi Mas até... Leite eu acho Leite estragado Ah, esse é muito ruim Assim de vômito Ah não, essa é muito ruim Ou tem que deixar um potinho nesse aqui É... Não, mas a gente pode fazer assim Se eu perder Eu como uma das ácidas E se você perder Você come uma do Harry Potter Olha que boa ideia Mas eu quero comer ácido também Mas eu não quero Do Harry Potter Bora lá gravar? Bora! Estamos aqui prontos Oi Estou me sentindo... Apresentador De programa Boa noite As notícias de hoje são Tem muitas balas horríveis aqui E eu não quero... E eu não quero provar nenhuma Vamos lá? Já estamos com as cartas Olha aqui E os docinhos Eu vi que tem vômito aqui E minoca Cera de ouvidos Cera... Ai, credo Credo, credo, credo Vamos lá O Pedro pegou uma roleta aqui Que é do jogo Five Nights at Freddy's Daí quem perder Gira a roleta E vê qual que vai comer Esses aqui completamente Eu vou deixar aqui Ó Ah, tá E... E se não cai nenhuma? Não é melhor ficar meio assim ó Ocupando mais de... Nossa, esse aqui é o que tá mais Ó Nossa, eu acho que o pior é o que tem mais chance Ficou bom, né? Tá bom Vamos... Então tá Vamos lá Abrir os pacotinhos e deixa aqui ó Pra mostrar Tá Aqui Cadê todo mundo? Aqui o pacotinho... Ah, é a batalha, hein? Batalha Vamos ver É... Tira um e eu tiro um Tá Quero esse E escolhe esse Muita diferença, né? É mais aleatório Tire esse Posso abrir primeiro? Abre Vamos lá Quillfish de Rissui Roland Oxalot Electron de Rissui Bigor de Gardena E The Ants Esse é o seu Esse é o meu Caraca, essa carta é rara, né? Eu nunca tirei ela, sabia? É? Ela é rara, mas ela não é forte não Vamos lá Agora é eu Vamos ver Heracross Heracross Pé de Ursa Pé de Ursa Mankind Drifbling Ursaring E Sneeze É o meu último É o seu último É! O seu é melhor Né? O seu é melhor Ela ainda é Reverse Foil A minha nem é Já é uma carta melhoral A sua é Reverse Foil? Não é? Não? Nossa, que diferente Olha só A sua é, né? Eu acho que eu ganhei, né? É E a minha é Eu acho que você deu uma energia Pra atacar Então o primeiro você ganhou Sim Tá Na batalha do primeiro eu ganhei Limão Que bom Que bom Que bom Que bom Sabe por quê? Porque eu tô torcendo pra não cair o feijão do Harry Potter nenhuma vez Sim Cala aí, deixa eu pegar uma tesoura Não é? Ai, deixa eu pegar aqui Eu tô torcendo A minha filha Não é? Não é? Não é? Não é? Olha Que bom 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 Olha isso Tem certeza que você vai pegar essa? Olha isso Olha isso Não é de preferir Não, eu É, eu acho que de preferir poderia ser essa aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá, mas eu peguei essa Entrando 1,2,3 e... A pia tá ali Pode No caso Eu acho que não pode Tente, tente Tente O máximo possível Tá azedo? Ah, dá muita É muita azedo Ela piora É, eu falei que ela piora? Será que a gente continua assim quando você tá com a bola? Nossa tia, puxa o peso. Calma, abriu. Ela tá piorando cada vez mais. Hum, começou a melhorar. Tá melhorando? Pera aí, piorou. Escolhe o seu. Não, pegar e servir. Ah, agora melhorou. Fica boa. Fica boa depois. Olha, igual no desenho. Olha lá. Tá 1 a 0 pro peso. Eu acho que a carta tem que ser mais pra cá pra não ficar bem. Hipopotas, Cyndaquil, Citer, Brejo, Gapejal, Magneton, E Cripto. Nossa, peguei uma. Pegou outro Reverse Foil. Mas é Reverse Foil. Se a minha não for Reverse Foil, você já ganha. Não. É por força. Ah, é por força? Aquele eu ganhei porque tinha mais vida e o ataque dava mais rápido. Vamos ver a minha agora. Vai. Imagina se eu tinha mais Pescleo. 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 Dard Might. Young Mega. Civo. Civo? Aham. E... Energia! A minha então foi essa. Nossa, foi muito forte. Perdi. É por força? Olha que 100 de mim é 110 de ataque. Tá. E esse tem 60 de mim. Perdi. Então tá um a um. Vai. Vamos. Pera aí. Gira a roleta. Ah, que moleza. Ah, que moleza. Pode escolher um pra mim. Qual que você quer? O branco, o vermelho ou o verde? Pode mesmo. O vermelho. O vermelho? Vermelho, certo. O vermelho. Esse aí, ó. Como assim, ó. Como dormindo esse aí. Ó. Hum. O laranja. Não queima? Meusidinho. De boa então? Uhum. Próximo. Vai. Pega aí. O laranja. Não queima? Tá. Abre aí. Até agora tá um a um, hein? Um pra mim, o outro é pra Pat Let's Play. Pat Let's Play. Pedro Let's Play, Pat Let's Play. Ocean Watch. Routes. Stumpler. Perugly. Uhum. Samurai Sui. O que foi? Minha energia. Olha esse. Ah tá, porque ele é muito bom. Ah, você tá bom de 170. Ele é raro e forte. Mudei mal? Muito. Por isso que você riu? Esse aí vai até pras favoritas. Tá. Brow Light de Sui. Brow Light de Sui. Brow Light de Sui. Bronzor. Hooflet. Brow Light de Sui. Treinador. É... Curry temperado e apimentado. E... Ah não! Ah não! 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 Falto, parting, choir quente tinha tirado um boom. Qual será? Energia. Tinha tirado um boom. Nossa! Erre. Dois a um. Gira a roleta. Ah, vamos experimentar esse O meu chão jogava Pra degustar esse melhor O de laranjinho foi até bom Escolhe um aí pra mim Não, pode ser esse mesmo É o vermelho mesmo? É o vermelho O vermelho costuma ser pior Qual é o sabor dele? Ah tá, é morango O vermelho, vai O verde parece ser pior Ué, eu pego o verde Deixa eu ver, é do que? Maçã verde E aí? Ué, você que sabe Você que escolhe Então seja, vai Você que ganhou, né? O verde deve ser pior Nossa, parece uma bocinha ácida Tira toda a tampinha, fica melhor Tira toda a embalagem Nossa, o que que é isso? Vai Primeiro eu vou degustar duas Uma sem nada e outra Calda ácida Isso é uma calda ácida Hum Ela é bom É bom? Sem a calda, né? Mas é meio azedo? Não Não, é doce Vê o próximo Agora com a calda ácida Isso brilha, olha isso Não dá Fica Vou virar um super herói Vou virar o Hulk Que é radioativo Vou afundar mais Ah, é bom? Não é muito azedo? Não Não? Não, não é, então Nossa, consigo não peça É Experimenta, não quer experimentar? Tá Nem azedo é Quer dizer, pra mim não tá azedo Eu acho que a resistência aumentou depois de tomar uma coisa assim Tá azedo? É azedo, ó É aleatório? Não, eu senti daqui Dessa calda É azedo? Nossa, eu achei azedo Não tanto quanto esse Mas é azedo Próximo Pegar um Tá quanto? Dois a um? Dois a um É, porque você comeu dois, né? É, eu comeu dois Então tá certo Vai, abre aí Nossa Seja um Fiquei bem boa Eu não senti nem um pouquinho Nueniao Zuinab Chatot Nossa, a carta tá deslizando aqui, ó Granidos Ele vem do fósforo, esse Regiaice Nossa Só especial de novo pra mim, né? Que legal Vamos ver Deu Que legal, né? Ah, que legal Vamos ver Um reje Vai Então tá Um reje Aqui Bora lá Não tá bem aqui Vamos lá Yanma Yanma Hutut Kukitot Kukitot é Azel Sheldon Eve Perdi Nossa Jaelvis Vamos colocar aqui do lado, gente Lembrados Jaelvis Vamos lá Bimbuzo Bimbuzo Acho que tá meio pra cá Não, não, não Não, não Certinho Cheio Olha aqui Tô sentindo cheio Estado por Peguei essa Do que que pode ser Verde? Verde? Calma aí Ué, maçã verde Ah, não Pode ser Gramba também O gramba eu lembro que não é muito ruim não Vamos lá De três e... É gramba, eu acho Gramba? Gramba Nossa Nossa Parece que eu tô mascando o capim Se falando Então o grama que é Gramba Oxi Próximo Igual? Credo Credo Caraca, eu tô muito ruim essa Eu tô muito ruim Não Tem pior Eu sei Eu sei Eu lembro que o... Tem sorte É, tem tipo cheiro de grama Alguma coisa assim Tem gosto de cheiro de grama Gosto de cheiro É É que vai ficando bem forte Regalho Ó Ó Tá igual Ó Já sei aqui Minha nota especial Cider Masculim de risui Voltorb de risui Mel doce Chaimim Como é que essa não é a última? É A sua então mais forte é o Chaimim É É um porquinho verdinho Porquinho verdinho Porquinho de grama Bora lá Vou ver a minha E Nosso Se você tirar um ratatá Eu acho que... Aqui Vai Sudobudo Driflon Kombi Kombi Uxie Overquill de risui E... E... Brejo da Pejal Ah, então é esse que entra Overquill de risui E aí? Quem será que ganha? Ah, quem será? Tô na dúvida Quem será? Tô na dúvida Acho que sou essa Só que não Vamos lá De novo Ah, tá com de novo Ah, tá com de novo Eu tava querendo Ó, tem novo aqui Vamos lá Aqui Nossa, é fechado, né? Bem fechado Credo Meio transparente Não sei não Tô achando que pra você Vai ser Tá, vamos ver Vai De boa? Hum, eu tô achando Do jeito que você foi Com o filho de maçã Vê Você falou que é Resistente Que já tá acostumado Que vai ser de boa Não vai ficando mais azedo Depois? Quais são suas palavras A respeito Neste momento? Eu não Hum Vai melhorando Estamos aqui Com o Pedro Let's Play Hoje Queremos saber Como ele está se sentindo Neste momento Tá bom Tá bom? Depois de tá bom, né? Ah, que mostro O desenhinho Ó Esse aqui Ah, do nível Eu acho que eu tô nesse aqui, ó Tô nesse aqui, ó No laranja aqui, ó Que é depois do Lemon Taste Powder Mais poderoso É E aí o do meio É super legal Candle Que é o que eu tô Que tá muito agradável Então fica muito bom Últimos pacotinhos Pega um Aqui Tá três a dois Três a dois Eu vou colocando a contagem aqui embaixo Pessoal Mas é, ó Um Dois Três E você ganhou dois Três a dois Vamos lá Tá ficando estranho Tá ficando um pouco azedo Eu gosto Mas ficou um pouco azedo no começo Que eu acho que eu nem tô sentindo Bonita Quirk Tooth Psyduck Pelswein Tchoi Obstagundigaler Caraca, é uma Fuarte Tô achando que eu perdi Uma cartão normal Só que Fuarte Olha Tô achando que eu perdi Essa Nossa, só especial E vai ficar empatado, hein Se você tirar especial 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 Deixa eu ver Ele tá aqui fião Não tem especial Não? Não, não tem especial Vamos ver Mas você pode tirar o nome Que Will Fish Hoothoot Hoothoot Pawn Yard Wishkash Templo de Sino E Magneto Ganhei Harry Potter Quer experimentar? Eu? Não, já? Não 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 vou ficar bom Gente, por que que eu que peguei Ah, é que Falando tanto Eu tava até atraindo Pimenta Pimenta Pimenta? Black pepper Ah Esse, não Esse eu acho que é muito forte É? Uhum É picante? Sim Eu tenho gosto forte Gosto forte De boa Nossa, que legal Tá bom Tá bem de boa Deixa eu te falar Tá empatado Três a três Vamos abrir mais uma Pra desempatar? Vamos Vamos lá Escolhe uma Agora pra desempatar Nossa, tá com um gostinho de ferrugem Fica uma hora, né? Meio com um gostoso de ferrugem Ah, não senti Eu tenho medo de não De ferro Sei lá Bergamite Ruflet Bonita Kirlian Grunt E... Kirlian Kirlian Isso aqui me dá esse foil Vamos ver o meu Ah, esse aqui, ó Ah, tá Que você ganhou, né? Vamos lá Desempate, hein? Esse é o desempate Eu peguei um... Não muito bom Só que você atira pior Com certeza Eu já atirei pior várias vezes Obrigada A motivação Chateau Chateau Eu acho que tem especial Quillfish Eu acho que tem especial Roulette Togetique 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 Bichar E... Ah, tô... Radiante 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 Que linda Radiante E eu demorei pra ver É radiante Você, meu filho Fique à vontade Na roleta Fique à vontade Eu perdi mesmo É a mesma vida Só que ele é radiante E o dano é maior também Você perdeu a batalha Mas ganhou muito especial Então Fique à vontade Com a roleta Não tinha que não Você tinha que experimentar, né? Comer duas vezes Essa balinha Duas Vamos lá Chafalha Não, tem que ser sem olhar Chafalha Aponta aqui Vai, segue Sem olhar Sem olhar Sem olhar Vamos ver Olha Branco Branco deve ser Ah, não O quê? Não É o quê? Não A pia tá ali? Não pode cuspir Calma, deixa eu ver a pia Só pra ver Não pode cuspir A pia tá ali Tá disfarçando A pia tá ali Pronto Já planejei o botão Não pode cuspir É em último caso Não Em último Não, se ficar muito repilante Você é de ouvidos Vai, se ficar muito ruim Então você coloca Nossa Eu não tenho que entender Em gosto Que é que você tem isso Nossa senhora Engole Quer misturar com outra coisa? Mistura Pior do que o azedo Muito Pela sua cara Mistura com outra coisa Mistura Quer cuspir? Já Eu já já dei Uma semente Uma semente da terra Sei lá Então não é tão semente Não Só que é um Nossa É horrível Credo Gente Não veio gosto bom A gente só tirou Vamos experimentar um gosto bom Cherry Aqui ó Cherry Mostra lindo Cadê? Um vermelhinho Aqui E pode ser o que? Cherry Pode ser ruim também Ah pode ser ruim Como você? Pode ser o que? Para mim Pode ser o que? Para ela Pode ser o que? Pode ser o que? Ele caiu aqui Salsicha Ou o que? Salsicha Ah pode ser Não Não é até Isso aqui ó É muito marrom Isso aqui é mais parinho Isso é salsicha Salsicha E o seu eu tenho quase certeza Que é minhoca Eu tenho quase certeza Que é minhoca Olha aqui Calma aí Deixa eu comparar Aqui Earth War Mostra ali Tem uns pontinhos ó Tem uns pontinhos A de cereja não tem pontinho? É limpinha A de cereja Não então pega uma de cereja Não é minhoca Toma Deixa eu ver Toma Aqui Não já é Tá 2, 3 e E você vai numa de salsicha Tá 2, 3 e Já Aham No último do último É Tá Tá Cacanhado É aí Morde 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 Nossa Ele é de salsicha Meio estranho Vou curtir Tá quase Tá quase Você consegue Você consegue Você consegue Tá quase Não tá Não Que delícia Que lá Comer Tá Peru Vou vomitar Tá Pode cuspir Já Já pode cuspir Toma do limão Pra tirar Dá uma de maçã verde Pra tirar Você quer experimentar Uma dessa Pode cuspir Como não Nossa Aqui Pega uma dessa Vou pegar uma dessa Se não aguentar Você cuspe Depois que já Já acabou O que É o vermelho O pintinho Não é aqui Cadê Vira aí Vermelho Com um pintinho É esse aqui Vai Credo Nossa Olha isso Uma pontinha É a cera De ouvir Quer experimentar Não Ah Vamos trocar Eu experimento A sua pior E você experimenta A minha pior Não Vai Vai Eu estou primeiro Eu já vou experimentar A sua Pode cuspir Também Tá bom Vai Engole Agora Já engoliu Um, dois, três E já Não peguei Você viu O dedo Tá sentindo O drama Que eu senti Dá pra comer E eu fiquei Sem mastigar Foi juntando Mais ainda O sabor Assim Juntando 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 Você vai conseguir Comer Ela é muito 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 E aí Vai conseguir Ela é horrível É o barnulho Ó Aqui Tá aí Eu não Vai demorar Até sober Vamos encerrar Então Então Espero que tenham Mil inscritos Mil inscritos Mil inscritos Até quando eu cuspi Ficou Pá Até quando eu cuspi Ficou Pá Engoliu Mil inscritos Consegui 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 Abre 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 Tchau Abre 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 Não aguente mais Esse Nossa Caramba Bebeza Oh Meu Deus Sofrimentos diferentes Ficou mais azedo depois dessa. São sofrimentos diferentes. Tredo, ficou mais azedo. Será que a segunda fica mais azeda? Melhorou? Tchau! Legenda Adriana Zanotto